Olá, meu nome é Patrícia Sangaletti e eu vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa que eu desenvolvi pelo PIBIC no período de agosto de 2015 a agosto de 2016, intitulado de Caracterização dos Materiais Catalíticos Utilizados em Cinética de Triestres de Fosfato, sob orientação do professor doutor Faruque José Nomi Aguilera. A classe dos compostos organofosforados é amplamente conhecida por sua antiga utilização como agrotóxico e também como arma química, sendo atualmente um dos químicos mais tóxicos de que se tem conhecimento. Sua periculosidade resulta de sua atuação no organismo, que consiste na inibição da acetilcoenzima A, uma enzima essencial no controle de impulsos nervosos, podendo levar à insuficiência cardiorrespiratória e à morte. A estrutura conforme esses compostos se apresentam proporciona a eles grande estabilidade, o que permite que resistam às ações do tempo. São encontrados na forma de mono, de hidriésteres, como é mostrado na figura 1. A grande quantidade de estoques desses compostos, ainda encontrado atualmente, traz a necessidade do desenvolvimento de uma metodologia de degradação viável para tais. Nosso grupo de pesquisa tem direcionado esforços nesse sentido. O principal objetivo desse trabalho consistiu na avaliação da atividade catalítica de uma alumina comercial impregnada com 10% massa-massa de óxido de samário na degradação de triésteres de fosfato. A reação de degradação em estudo é a propanolise do paraoxo metílico BMPNPP, cujo produto é o dimetilpropil fosfato, com estrutura análoga à classe de compostos anti-chama. As atividades envolveram a síntese do material catalítico, mediante método de impregnação por via úmida e teste de atividade catalítica. Os materiais catalíticos foram caracterizados pelas técnicas de análise termogravimétrica e distorção à temperatura programada. A caracterização do material catalítico é de grande importância para uma fiel descrição dos materiais obtidos e também para a elucidação de mecanismos reacionais. Na figura 2, temos a análise termogravimétrica para uma amostra de alumina impregnada com cloreto de samário. O perfil mostra que em temperaturas superiores a 450 graus Celsius tem-se a eliminação total do material residual proveniente do processo de síntese, resultando na formação do óxido de samário. Sendo assim, a temperatura escolhida para a calcinação do material é de 450 graus Celsius por 4 horas para futuras reações. Estão sendo realizadas análises das propriedades básicas dos materiais catalíticos. A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos por TPD de CO2 que complementam os estudos realizados por nosso grupo. O suporte de titanato de alumínio não apresentou basicidade. Como se pode observar, não há presença de nenhum pico. Entretanto, a impregnação com érbio acarretou a presença de sítios básicos ao catalisador final. Ainda, como se pode verificar, os catalisadores impregnados com erópio e térbio apresentaram basicidades maiores comparados ao samário. Para avaliação da atividade catalítica do óxido de samário, impregnado em alumina na degradação de organofosforados, tem-se, na figura 3, o gráfico de absorvância em função do tempo para a propanólise do DM, PN e PP. O gráfico foi ajustado por cinética de primeira ordem. A constante de velocidade observada para a reação foi de 3 vezes 10⁻⁵, segundo na menos 1, enquanto que a constante de propanólise espontânea se encontra na faixa de 10⁻⁹, o que mostra um acréscimo de 20.000 vezes na constante de velocidade da reação com o uso do nosso catalisador. Os resultados obtidos são de fundamental importância para a futura comparação das atividades catalíticas de óxidos comerciais impregnados com diferentes lantanídeos na propanólise de triésteres de fosfato. O catalisador inicialmente testado, óxido de alumina impregnado com óxido de samário, mostrou eficiência no momento da constante de velocidade da reação de propanólise do paraóxido metílico. Estas são algumas das referências utilizadas no trabalho. Eu gostaria de agradecer ao professor Faruque pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, à minha família e aos meus amigos pelo apoio, à minha orientadora Gisele Almerindo por todos os ensinamentos, apoio, dedicação e paciência que foram de extrema importância para a realização desse trabalho, e, é claro, aos meus queridos colegas e amigos do Laboratório LACFI pelo companheirismo do dia a dia. Obrigada por assistir.